Vamos, 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 tropa, vamos, vamos, vamos achar lugares novos, achar lugares novos, doido, pegar nada, não dá nada, vamos, 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 oh tropa, então, a ilha é só o que tá aparecendo no mapa, pode ir pra mim, a ilha é só o que tá aparecendo no mapa, será? Tá, então ela vai ter que mudar de ilha, porque aí não vai ter, mas mostra os village, a vila dos outros no mapa, mostra quando tem, pra ir, e vai ser fácil não voltar pra casa, vai ser fácil, oh tropa, vamos lá, deixa eu fazer a pergunta pra mim entender, quando tem vila no mapa, deixa eu fazer a pergunta pra mim entender, quando tem vila no mapa, Opa, 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 faze, olha quantos esqueletos, aqui ele tá esperto, quando tem vila no mapa, aparece no mapa? Tá, vai lá, pega, que susto, mano, que isso? Ai, tropa. Tá, pega. Eu sustei, velho. Ô, louco. O que é isso, tropa? Sustei, mano. Ô, louco, louco. Ai, 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 ai. Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Que isso, tropa? Pronto, me ferrei, me ferrei. Ah, tava fervendo, mano. Ai, tropa, eu nem... Vixe, mano. Pra calhar o cru. Oi, amiguinha. Como é que você tá? Como é que você tá? Ah, que pega... Que bagulho é aquele ali, tropa? Que bagulho é aquele ali? Que bagulho é aquele ali, tropa? Queimou o bagulho. Queimou. Dá nem pra pôr uma parada, peraí. Tá, aqui, ó. Tropa, você viu? Tem um bicho ali, mano. Aqui, parça. O bicho aqui. É aqui não, rapaz. Tá maluco, é? Ah, tchudo. Ah. Vem. Vem. Vem, 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 vem. 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 Caraca, assustei, velho. Bora, 300 likes, tropa. Vem. Vem. Tô. 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 Tô tonta, né? Vem. 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 Trocou. Trocou. O bagulho ferveu mesmo, tropa. Acabei com o meu barquinho. Bora ferrou, hein? Afogado. Bora. Cadê? Deve ter tesouro lá dentro. Eu vou lá em nada? Pra matar a tartaruga ela dá o que pra nós? Tô com o peixe, hein? Matar a tartaruga. 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 Vai ter que ir nadando. Vai ter que ir nadando, velho. Vai ter que ir nadando agora. Agora não é Moscou? Olha lá, grandão lá Deve ter tes... Deve esperar amanhecer pra Tu roubar tesouro Aonde? Aquele bagulho ali, ó Eu fui lá, ferveu meu barco, tio Vai amanhecer, já vai amanhecer Tem um bloco de ouro Tô vendo ali Só que tá vendo ali, tá cheio de lava Eu fui lá, ferveu o bagulho e tudo Tô totalmente fora do mapa Eu não entendo esse mapa aqui não, mano Vai roubar o tesouro, tem que tá com o barco, doido Pera aí Não sei como eu ia lá O barquinho ferveu O barquinho queimou lá Vai ter que pegar a árvore ali, ó Cadê o barquinho primeiro? Fala, gorfinho Bora, vambora 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 Vambora, vamos sair daqui, tio Sai daqui, troca Bora Vambora Taca de pau nesse barquinho, Marcos Vamos lá pegar o tesouro Vamos lá pegar o tesouro Vamos lá, vamos lá Que o barquinho vai queimar Tá ligado, né? Já já pega Ali, ó Vamos lá pegar o tesouro Vamos lá pegar o tesouro Hoje rendemos, hein, tropa Bora, vambora O barquinho vai queimar Ela já pulou lá pra cima Ó Vou colocar o barquinho aqui, ó Eu entendi agora o que ela falou Pra nós pôr o barquinho Verdade Entendi Falou de nós pôr o barquinho Ah, o barquinho é líder Ai, ai, ai Vai vim pegar eu Vai vim pegar eu Nossa senhora Ai, ai 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 Ai, meu Deus do céu Vou ir pro bagulho sem querer Ai, ai, ai E fora, doido Vim pegar eu Ai Será que vai atacar eu ainda, tropa? Que raiva, velho Canta a carnezinha nossa Ô barulheira do caramba, bicho Ô bicho barulhento Vai embora, doido Bora, vai embora Quero o ouro Quero o ouro Acho que eu morro aqui Várias vezes, velho Será que é só o bloco de ouro? Ah, mano É sério? Será que é que nem morre E agora, tropa? Ele não te ataca dentro da água Ô mano, é só isso? Que da merda Só isso? Um bloco de ouro? Mas arriscou nessa vida Por um bagulho desse? Então Dá pra ir fazer alguma coisa ali dentro Será? Quebra aqui Vazar, vamos vazar Vamos vazar Mano, eu acho que não vai achar esses vilas de nunca Eu saiu até totalmente fora do mapa Mas eu sei mais ou menos Mas tá Eu tenho que vir por aqui Descer aqui mais ou menos Vai dar a volta no mapa Ó, vambora Ó, vambora Mas aquele bicho, ele fica de dia? Ele só apareceu de noite ou no meio dos becos? Vambora Ele nem apareceu no mapa, mas Nós vai encontrar Nós vai encontrar Vamos dar a volta inteira no mapa Mano, eu não entendi Por que que só aparece O mapa ali não vai andando Tá ligado? Vai acompanhando O bagulho Opa É coméia, velho Isso aqui é abóbora? É abóbora? Fazer um machadinho Abóbora dá pra comer? Abóbora dá pra comer? Dá pra não espantar a abóbora Lá na nossa Lá na nossa casa Tô longe dela, hein Nós chamamos a abóbora Se a gente encontrou a abóbora É perto de alguma vila? Será, tropa? Bora, vamos sair daqui Ela já tá atacando nós já Vambora Vambora Um creep ali Não é, não É cana Vamos indo Vamos indo, tropa Vamos indo Tadinho do nosso gatinho Será que ele tá bem? Será que o nosso gatinho tá bem, tropa? Olha, né Posso por aqui, ó Ai, ali onde foi, né Quase morreu Aqui, ó Tem mais abóbora Abóbora é perto do village? Será, mano? Hã? Bora, tio Vou pegar todas 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 Vambora, vambora A cabeça tá de novo Parece o bicho aqui Tem que ter apaulada Tá explorando e caçando vila agora O que dá pra fazer com as abóbora? Vem, vem Vai tá pronto, vem Vem, vem Já Até bugou o cara Ó Boa filho, parça aqui Vai tá online, tio Tá esquecendo que vai tá online hoje Vem, vem Vem, vem 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 aqui Vem, vem Não, não, não Eu posso morrer Boa filho Não sei não, doido Tem um animalzinho me esperando em casa Aqui ó Parça, aqui ó Dá pra fazer torta Vamos Vamos, né, faz torta Não é tropa, tá ligado, tio É, não foi dessa vez, hein, zumbizinho Olha, até sei como não é fácil pra voltar pra casa Fugir Vou correr até o infinito agora Vai descer retão Vai descer retão Vem entrar Vai descer retão, vai chegar lá na casa É da mãe Nossa, vou morrer Agora eu morro Agora eu morro Sabia Ai Bom O nosso plano O nosso plano deu certo Mas a gente não encontrou Oi gatinho Nós não encontrou Nada, mano Nós não encontrou nada demais Nada Esse village não tá nesse local, tropa Sério Tá nesse local, mano Village não tá nesse local, mano A moral mesmo Sabia Não sabia que o village não ia estar nesse local aqui Quer ver que o village tá pertinho de lá Ele não sabia Tira ali Vai na pancada, fi Pra nem saber Vamos no soco Vamos no soco Ó Vamos no soco Quem é esse aqui Quem é esse aqui, tropa Guarda a nossa casa Bora Bora, bora, bora Quem é esse aqui, tropa Quem é esse cara aqui Quem é esse cara aqui, tropa Quem que é esse maluco aqui Passa Bom, ele é bom, ele é bom Tomar, vai tomar Tá me arrebenta na pancada, tio Quando nós tá perto das vilas Começa a tocar alguma musiquinha Hã? Cavalo Cavalo Ó Tem campão aberto Já apareceu dois caras aqui Estranho Desceu madeira nos dois Aqui, ó Tô sentindo Tá perto Se não for aqui, não tem, mano Não tem, hein Popo reto Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.